E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Jéssica e na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer divisão com vírgula. Então, saca só! Se você não sabe fazer divisão, eu tenho um vídeo prontinho aqui nesse canal ensinando você a fazer. Então volta, o link do vídeo tá aqui na descrição, assiste o vídeo inteiro e depois volta aqui nesse vídeo. Normalmente a galera que não sabe fazer divisão com vírgula é porque realmente não sabe fazer a divisão. Porque divisão com vírgula, na verdade, não passa de repetir sempre os mesmos processos. O único detalhe que muda é o comecinho que eu já vou te ensinar. Então, já aproveita, se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo e se tiver alguma dúvida a mais ou que eu possa te ajudar, bora! Deixe aqui nos comentários que com certeza eu posso gravar um vídeo e responder suas perguntas. E já aproveita e me segue nas redes sociais, professora Jélice, TikTok, Instagram e é isso aí, gente. Bora pra... Bora lá! Primeiro passo, igualar as casas decimais. O que significa igualar as casas? Tá vendo que desse lado tem uma vírgula? Aqui não tem, eu vou ter que pôr também uma vírgula, sempre no final, tá? Tá vendo que aqui tem um, dois. Aqui tem dois números depois da vírgula? Eu vou colocar então aqui, dois números também depois da vírgula. Agora sim, igualei as casas. Então, vírgula dos dois lados, se tem dois números desse lado, aqui também tem dois. O que eu faço agora? A arma conta como se não existisse mais a vírgula. Quinze, acrescenta os dois zeros do final que já tava, dividido por zero, doze. É a mesma coisa de doze. Prontinho. Ficou então mil e quinhentos dividido por doze. Desse jeito ficou fácil. Depois que você tirou a vírgula, virou uma divisão normal. Vamos resolver? Eu vou pegar aqui então, doze. Eu tenho que abraçar o amiguinho que o número que seja ou igual a doze ou um pouquinho maior. Então, eu vou pegar o quinze. Doze vezes um dá doze. É o mais perto que eu chego do quinze. Cinco menos dois, três. Um menos um, zero. Abaixei o próximo número, virou trinta. Que número vezes doze chega mais perto do trinta? Se você não sabe de cor, atabuado, ou não consegue fazer mentalmente, você pode fazer do ladinho, ó. Doze vezes dois. E vê quanto que dá. Aqui vai dar vinte e quatro. Tá pertinho do trinta. Vou usar ele então. Vou pôr o dois. E o vinte e quatro aqui. Conta de menos, sobrou seis. Abaixei o outro zero. Abaixei o outro zero, virou sessenta. A pergunta que você faz agora é doze vezes que número dá sessenta? Se eu fizer aqui, ó, doze vezes cinco, cinco vezes dois, dez, sobe um. Cinco vezes um, cinco com mais um seis. Dá exatamente o valor que você precisa, sessenta. Não sobrou resto nenhum na conta. E agora, esse número que deu aqui, ó, cento e vinte e cinco, é o valor final. Preciso colocar alguma vírgula aqui? Não, você não precisa colocar vírgula nenhuma ali. Quando a gente chega no valor final, esse é o valor e pronto. A única coisa que muda de uma divisão quando eu tenho vírgula é o começo dessa divisão. Ou seja, quando tem vírgula, o que muda é igualar as casas decimais. Depois que você igualou e excluiu a vírgula, já era. A resposta que dá, fechou. É ela mesmo. Agora eu vou te mostrar como que, por acaso, aparece vírgula na sua resposta. Já vou adiantando que ela aparece porque tem resto. Nesse caso aqui, ó. Olha, nesse caso aqui, ela terminou com zero, zero. Não teve resto nenhum. Então, aqui, por isso que não teve vírgula na resposta. Só que tem casos que, às vezes, aparece... Você termina de fazer todas as contas desse lado e ainda assim tem resto. E aí vai entrar vírgula na resposta. Às vezes, essa seja a sua dúvida. Então, entenda. Quando tem vírgula na resposta, não significa que você fez contas com vírgula. E sim, significa que você fez a conta e depois de fazer todo o processo, ainda assim, teve resto ali. Então, é por isso que a gente coloca a vírgula. Mas isso, vou deixar pra outro vídeo, pra esse vídeo não ficar gigantesco aí. Então, continua ligado aqui nesse canal que o outro vídeo vai sair logo em seguida. E é isso, gente. Obrigada pra você que acompanhou até aqui. Faz o seguinte, você que chegou até aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários falando assim, ó. Divisão com vírgula, hashtag, é fácil. Vamos quebrar esse paradigma. Vamos deixar fácil matemática. Porque, na realidade, matemática, a única coisa que acaba complicando a vida de todo mundo é porque você já tem um trauma aí que a gente precisa tirar. Gente, é isso. Até a próxima videoaula e fui!